Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que nós estamos o tempo inteiro fazendo aqui referência ao controle proposto por Kardec. É o chamado controle universal do ensino dos espíritos, que como nós temos visto, muitas vezes é apresentado de forma distorcida. Como se bastasse que os espíritos se comunicassem em vários locais, através de médiuns diferentes, falando coisas semelhantes, e não é bem por aí. E, como nós acabamos de falar, é controle universal do ensino dos espíritos. Portanto, se faz necessário um controle em cima daquilo que os espíritos dizem. Controle que é basicamente uma implementação de estudo, que é o que eu quero demonstrar para vocês através desse diagrama que encontra-se aí na tela. Então vamos lá, deixa eu começar logo aqui, indo etapa por etapa. Deixa eu colocar aqui no início, tudo começa com comunicação do espírito. Como nós estamos vendo, tem uma linha aqui voltando para esse início, porque lá no final as coisas se conectam, é o que eu quero mostrar para vocês. Então, partindo aqui para a primeira pergunta, uma vez que há comunicação de espírito, a pergunta é o seguinte. O espírito se comunica habitualmente? Vamos dizer que não, não, não se comunica habitualmente. Nós temos uma outra pergunta a fazer. Vamos esperar mais comunicações? Porque é interessante que nós tenhamos um conjunto de comunicações, especialmente se o espírito não se comunica habitualmente. Ou seja, não é um espírito do nosso conhecimento, não é um espírito com quem nós estamos familiarizados. Nós temos uma comunicação tratando de um assunto, mas nós decidimos que talvez seja interessante esperar por outras comunicações. Porque Allan Kardec vai dizer, lá no item das comunicações instrutivas, que quanto mais comunicações, melhor. A fim de apreciar o valor de uma comunicação instrutiva, a regularidade e a frequência das comunicações é algo bastante importante. Quanto mais comunicações de determinado espírito, especialmente a respeito de um assunto que ele esteja desenvolvendo, melhor. Quanto mais cabra, mais cabrito, mais material para análise nós vamos ter. Então, essa é uma decisão que a gente pode tomar logo no início e nós vamos fazer com que isso se dê até nós chegarmos a um material, uma quantidade de comunicações que nós julguemos suficiente para poder partir para outra etapa. Então, a partir daí, a gente vai para outra pergunta. Qual é a pergunta? A natureza do espírito é conhecida? Quando nós falamos de natureza, é preciso considerar que aqui também entra o aspecto da identidade. Não é à toa que nós temos o capítulo 24 de O Livro dos Médiuns, da identidade dos espíritos. E nesse capítulo há todo um estudo voltado para a necessidade de nós chegarmos à natureza do espírito comunicante. Por isso, essa pergunta é muito importante. A natureza do espírito é conhecida? E se nós pegarmos ali o caminho do sim, ou seja, o espírito se comunica habitualmente? Sim. A natureza do espírito é conhecida? Sim. A natureza dele é conhecida. Aí, qual é a outra pergunta? É um espírito da terceira ordem? E é claro que aqui todos vocês já sabem da importância da escala espírita. Não é por acaso que Allan Kardec vai dizer que, na prática da mediunidade, todos nós temos que estar com a escala espírita na mão. Quando se trata de comunicação de espírito, não tem essa de não saber com quem nós estamos lidando. É muito importante saber a natureza do espírito. E, no caso aqui, eu estou detalhando. É muito importante saber se o espírito é da terceira ordem ou não. Porque, se ele não for da terceira ordem, deixa eu avançar aqui, pronto. Ele não é da terceira ordem, beleza? Ou seja, ele é um espírito da segunda ordem e em diante. Portanto, bom espírito, espírito puro. A comunicação, e aí eu estou falando no singular, mas podem ser várias, beleza? A comunicação do espírito parte de um espírito que nós sabemos ser superior. Em cima disso, cabe uma pergunta. Podemos confiar cegamente nessas comunicações? E aqui entra algo importante que é preciso levar em conta. Nós estamos partindo do princípio de que há uma boa assistência. Ou seja, médiums, evocadores, ou médiums, se ele mesmo fizer as evocações, enfim. As pessoas envolvidas aqui com a prática da mediunidade, ou a pessoa, se a pessoa estiver fazendo sozinha, é alguém que garante essa boa assistência. Garante como? Nós sabemos, através do esforço para ser uma pessoa melhor, naquilo que Kardec vai caracterizar os bons espíritas. É claro que a boa assistência não está amarrada ao fato de ser espírita, mas naquilo que Kardec vai dizer que é a pessoa que se esforça para ser melhor, ela dedica-se para vencer as suas más tendências, etc. É isso que conta. Então, esse esforço, esse empenho, ele faz com que nós nos vinculemos ao nosso anjo da guarda. Esse esforço dedicado a fim de que nós superemos as nossas más tendências, tudo isso faz com que nós tenhamos proximidade com os bons espíritos. E isso é fundamental na prática da mediunidade, porque garante uma boa assistência. Então, nós estamos partindo desse princípio. Há uma boa assistência aqui, beleza? Mas, ainda assim, cabe a pergunta. Podemos confiar cegamente na comunicação? Ou seja, podemos aceitar cegamente sem analisá-la? É claro que podemos. Essa é uma possibilidade. Por isso que eu coloquei aí no quadro, sim, podemos aceitar cegamente a comunicação. O que acontecerá é que, se a nossa postura for essa, de alguém que abre mão da análise das comunicações, porque se confia na assistência, veja bem, a confiança é legítima, mas ela não pode ser cega. Quem confia cegamente na assistência que possui, eventualmente será enganado. E é importante colocar as coisas dessa forma, porque quando Allan Kardec vai falar do bom médium, do médium perfeito, no caso, ele vai dizer que perfeito não existe, os espíritos dizem. Bom, bom mesmo é aquele que é o menos enganado. Então, faz parte dessa dinâmica. Se nós não analisarmos as comunicações, eventualmente nós sermos enganados, por mais que a nossa assistência seja boa. Se a nossa postura é passiva em relação àquilo que vem dos espíritos, eventualmente nós seremos enganados. E aqui eu vou fazer referência a um texto que eu já li ele aqui em outras oportunidades, mas quero ler novamente. dada a sua importância. É um trecho lá do capítulo 24, que tem umas aspas de São Luís. Muitos de vocês já conhecem, mas eu faço questão de ler novamente. Item 266 diz o seguinte. Qualquer que seja a confiança legítima, legítima confiança, que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação a que nunca será demais repetir. E que deveriais ter sempre presente no pensamento. Sempre presente no pensamento. E nunca é demais repetir, dada a importância que isso tem. Que é o quê? Quando vos entregais aos vossos estudos, fazer o seguinte. Pesar e meditar. Submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que receber, diz. Ah, mas nós temos uma boa assistência. Nós estamos protegidos. O espírito que se comunicou é um espírito por nós conhecido. É um espírito com quem nós já estamos familiarizados. Nós conhecemos a sua natureza. Se trata de um bom espírito, etc. Não importa. Por mais legítima que seja a confiança, nós precisamos pesar e meditar. Precisamos submeter ao controle da razão mais severa. E aí ele diz. É a de não deixar de pedir as necessárias explicações. As necessárias explicações a formar de sua opinião segura. Nós precisamos formar a opinião segura em cima daquilo que está sendo dito. Desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Ah, Rafael, mas a assistência não é boa? Como é que pode? Pois é, nesse capítulo fica claro que os bons espíritos que assistem à reunião, eles permitem que espíritos de uma ordem inferior, espíritos da terceira ordem, portanto, eles se intrometam para que os médiums, para que as pessoas sejam submetidas à prova. Porque os bons espíritos sabem da necessidade de exercitar o discernimento. Então, às vezes, esse tipo de coisa acontece até para experimentar os indivíduos que se dedicam à mediunidade. Os bons espíritos não querem que você tenha uma postura passiva. Pelo contrário, eles fazem questão que você reflita da forma como foi colocado aqui. Além do mais, como nós não somos perfeitos, eventualmente, a nossa própria condição, a nossa natureza imperfeita, dá cabimento para que espíritos se intrometam, ou seja, para que haja obsessão. Nós não podemos confiar cegamente nessas comunicações, uma vez que nós também somos o elemento, digamos, o ponto fraco da reunião, uma vez que a nossa condição pode dar brechas para que a obsessão ocorra. Então, não tem essa de, ah, eu confio 100%, não tem problema, nós estamos seguros. Não, ninguém está isento das tentativas de ser enganado. Se vamos ser enganados ou não, depende da nossa postura. Pelo que o Espírito São Luís está dizendo, esse é o caminho, essa é a forma de ser o menos enganado possível. Médium perfeito não existe, os melhores, o melhor médium é o que é menos enganado. Por que ele é menos enganado? Porque ele segue esse conselho do Espírito São Luís. Conselho é esse que é basicamente fazer o quê? Analisar as comunicações. E Allan Kardec, ele se dedica a essa análise, ele aborda essa questão a partir de vários aspectos. Eu não vou poder me aprofundar em todos eles. Nós estamos apenas aqui tentando elaborar uma linha de raciocínio. Mas para entender os diversos aspectos de cada uma dessas etapas, a gente tem que ler, a gente tem que estudar. Voltando lá para o diagrama, nós vamos nos deparar com a análise das comunicações, porque nós não confiamos cegamente nas comunicações recebidas. Nós não podemos confiar cegamente, caímos na análise das comunicações, porque ela se faz necessária. Da mesma forma que quando nós respondemos aqui, o Espírito é da terceira ordem? Sim, por ser da terceira ordem, e mesmo que não fosse, nós vimos aqui, mesmo que seja um Espírito elevado, mesmo que seja um Espírito superior, nós não vamos abrir mão do trabalho que nos compete. É exatamente esse trabalho que caracteriza, que dá ao Espiritismo o seu duplo caráter. Então, se é um Espírito da terceira ordem, análise das comunicações. Da mesma forma, na pergunta anterior, a natureza do Espírito é conhecida? Não, não é conhecida. Então, a análise das comunicações, ela se faz necessária para que nós possamos chegar a essa natureza. Todo o esforço aqui é no sentido para que a gente compreenda a natureza do Espírito comunicante, o identifique de acordo com a escala espírita. E isso é possível através da análise das comunicações. Inclusive, lá no capítulo 24 de O Livro dos Médiuns, há todo um estudo relativo ao modo de se distinguir os bons dos maus espíritos. E isso se dá exatamente aí, através dessa análise. Essa análise é toda baseada nos conselhos de Allan Kardec, ou seja, na orientação kardeciana, que nós estamos sempre fazendo referência aqui e que nós estamos o tempo todo dizendo que isso nunca foi feito no Brasil. E essa análise tem consequências. Vamos ver ao que ela nos leva aqui nesse bloco. Deixa eu subir aqui. Nós estamos na análise das comunicações e, em seguida, nós temos já outra questão. Há algo nessas comunicações que requer esclarecimento? E nessa análise, já a gente descarta, ou pelo menos é muito importante que a gente perceba, o que é que há nelas de comunicação frívola ou de comunicação grosseira, conforme o capítulo 10 da natureza das comunicações. Então, nós temos lá um conjunto de comunicações e, quanto mais bambu, mais flecha. Nós vimos lá no início que, quanto mais comunicações de um mesmo espírito, melhor, mais material para análise nós temos. Por isso, Allan Kardec coloca que é tão importante a regularidade das comunicações, especialmente quando se trata de uma comunicação instrutiva, que é o que está dito lá no item 137. Deixa eu mostrar aqui, porque é muito importante essa leitura. Para retirar dessas comunicações um fruto real, é preciso que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Mais na frente é dito que, unicamente pela regularidade e frequência dessas comunicações, se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Ainda nesse texto, vale a pena ler o seguinte aqui, que é dito. Olha só, deixa eu subir aqui. São variadíssimos os meios de comunicação. Não, espera aí que eu fui demais. É aqui. Nessa categoria, não podemos, consequentemente, incluir certos ensinos que, de sério, apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam mais presunçosos do que instruídos esperam iludir. Mais presunçosos do que instruídos esperam iludir. Mas, não podendo suprir o fundo que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo seu papel. Cedo, eles se traem, pondo a nu o seu lado fraco, por pouco que as suas comunicações tenham sequência. Olha só, basta ter um pouco de sequência nas comunicações, isso já é o suficiente para o espírito entrar em contradição. E ele vai entrar em contradição, talvez sozinho, mas se nós elaborarmos as questões a partir da análise que fizemos, ou que se saiba levá-los aos seus últimos redutos. Isso daqui é o que eu costumo dizer como sendo colocar o espírito contra a parede a partir do que ele disse. A nossa postura não é passiva. Nós pegamos aquilo que o espírito disse, nós refletimos em cima daquilo e em cima daquilo nós elaboramos questões. E essas questões, elas são formuladas a partir da análise das comunicações. Como nós lemos aqui um pouco antes, unicamente pela regularidade e frequência, é que nós podemos apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos. Ou seja, nós vamos, através dessa regularidade, da análise dessas comunicações dadas com uma certa regularidade, nós vamos ter material suficiente para compreender melhor a natureza do espírito comunicante. E aí lá no diagrama vocês viram que tem a pergunta, a natureza do espírito é conhecida? Não. A análise das comunicações. Por mais que seja conhecida, nós não confiamos cegamente, porque nós estamos expostos, sujeitos a erro, sujeitos a obsessão, sujeitos a engano, etc. Os próprios bons espíritos permitem que esse tipo de coisa aconteça para nos colocar à prova. Então, nós não confiamos cegamente. De qualquer maneira, é feito o quê? A análise das comunicações. para que a gente tenha mais segurança, ou seja, para que a gente saiba melhor com quem nós estamos lidando. Mas pode ser que a gente já saiba. No caso, quando se tratar, voltando aqui, pegando o fluxo desde o início, se comunica habitualmente? Sim. A natureza do espírito é conhecida? Sim. É um espírito da terceira ordem? Sim. Toda essa sequência nos indica um conhecimento a respeito de quem se comunica. Beleza? Beleza. Mas, mesmo assim, quem é que confirma que se trata de um espírito inferior, que nos é conhecido, etc.? A análise das comunicações. Pela análise já fica claro. Por exemplo, porque as comunicações são frívolas, ou porque as comunicações são grosseiras, ou por qualquer outro indício que Allan Kardec nos aponte se tratar de um espírito inferior, como, por exemplo, um pseudo-sábio que tente nos enganar. Na análise, tudo isso fica claro. E aí, se a gente chega à conclusão de que se trata de uma comunicação frívola ou de uma comunicação grosseira, a gente vem aqui para outra pergunta. Há interesse em fazer questões? Porque se nós sabemos com quem nós estamos lidando, e a gente já sabe que é o tipo de coisa que não vale a pena, a gente ignora. Então, requer esclarecimento, até poderia ser feito algo nesse sentido. Mas a gente não tem interesse, porque a gente já sabe que se trata de um espírito inferior, ou a gente sabe que se trata de um espírito que quer nos enganar. Nesse caso, a gente ignora. É como Kardec vai dizer, esses espíritos acabam desistindo porque eles sabem que nós não damos ouvidos para o que eles dizem. Essa é uma possibilidade, mas a gente pode também pensar que estamos lidando com uma comunicação séria. E aí, na análise, a gente vai levar em conta, por exemplo, o que o São Luís disse lá naquele trecho que a gente leu. se a comunicação possui afirmações confusas, obscuras, de duplo sentido, ambíguas, se a comunicação possui afirmações esquisitas, muito esdrúxulas, de difícil compreensão porque falta lógica, afirmações que se contradizem, afirmações que se contradizem com os estudos de Kardec. Se tem alguma afirmação que entra em contradição com o que Allan Kardec estudou, é claro que isso vai chamar a nossa atenção. Por quê? A gente quer entender melhor. A gente quer saber qual é a do espírito. Por que é que a opinião dele se choca com a doutrina dos espíritos? Qual é o fundamento? O exemplo, vocês já sabem, porque eu estou sempre colocando ele aqui, ilustra muito bem. Por exemplo, Nosso Lar, o espírito André Luiz fala da existência de animais no mundo espiritual. Essa informação é contraditória com o que Kardec já havia estudado. Pois bem, uma comunicação com afirmações dessa natureza é uma comunicação que precisa ser aprofundada. Por quê? Ela requer esclarecimentos. O outro exemplo que eu sempre trago aqui é o do espírito Charley, que se comunicou ao longo de várias sessões. Allan Kardec deu corda. Deixa o espírito se comunicar e falar o que bem entender. No caso, ele estava desenvolvendo toda uma tese a respeito dos animais. Ao longo de várias sessões, ele se comunica dando comunicações longas sobre o tema. O que é que Kardec faz? A gente volta lá para o início. Ele podia ter dado só uma comunicação e em cima dela ser feita a análise e todo o estudo? Beleza, poderia. Mas Kardec faz o quê? Deixa ele se comunicar e ele volta espontaneamente várias vezes dando continuidade ao tema. Quando Kardec tinha um material suficiente para, em cima dele, elaborar questões, aí é que foi feito o trabalho que corresponde ao duplo caráter da revelação espírita. Se por um lado os espíritos se comunicam espontaneamente, do outro lado estamos nós, os que aprendemos o espiritismo com Kardec fazendo o que ele fazia, assim como a sua época muitos espíritas faziam, faziam o quê? Estudavam, ponderavam, pesquisavam aquelas comunicações a fim de, através da análise, extrair o conhecimento da doutrina dos espíritos. Deixa eu aproveitar, inclusive, para fazer referência a um outro texto muito importante que eu quero ler. Aqui, rapidamente, é esse daqui no artigo de setembro de 67, caracteres da revelação espírita. Olha só o que é dito, a terceira revelação veio numa época de emancipação e de maturidade intelectual, beleza? Em que a inteligência desenvolvida não se pode reduzir a um papel passivo. Esse papel passivo é caracterizado pela ausência de discernimento, ou seja, você aceita cegamente porque, sei lá, você confia. Ah, não, o centro espírita é protegido, os mentores, e aí a gente confia cegamente. Beleza, você está abrindo mão do seu discernimento, porque você parte do princípio de que tudo que você receber de comunicação é 100% verdadeiro porque, afinal de contas, você se encontra num centro espírita, como popularmente a gente vê por aí as pessoas repetirem. Os palestrantes falam muito dessa forma. Então, é uma noção equivocada porque o nosso papel não pode se reduzir a um papel passivo em que o homem nada aceita cegamente, mas quer ver aonde o conduzem, saber porquê e como se dá cada coisa. E aí é que vem. Devia ser, ao mesmo tempo, a terceira revelação, ou seja, Allan Kardec está falando do espiritismo, beleza? Devia ser, ao mesmo tempo, o produto de um ensino, o produto de um ensino, como nós acabamos de ver, os espíritos falam coisas, beleza? Que os espíritos digam coisas, até aí, nada demais. Nada demais. Espírito diz coisa. E o que os espíritos dizem não é o suficiente para caracterizar a revelação espírita. Porque se de um lado eles dizem coisas, do outro lado é preciso o quê? O fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Ou seja, o espiritismo é ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Essas duas coisas combinadas dessa relação é que sai o espiritismo. É esse controle que dá ao espiritismo o seu duplo caráter. Sem esse aspecto nós não podemos falar da revelação espírita. Nós não podemos falar do conhecimento espírita. Seja na sua origem, seja o seu desenvolvimento. Para que esse conhecimento seja desenvolvido, não basta que os espíritos digam coisas. É preciso que seja feito todo um trabalho em cima disso. O exemplo que a gente sempre dá é o mesmo. Nosso lar ilustra isso muito bem. Não houve qualquer trabalho nesse sentido. Nós não podemos qualificar uma obra que parte de um ditado dos espíritos como sendo uma revelação espírita só pelo fato de vários espíritos terem dito a mesma coisa. Isso não é suficiente. É necessário um trabalho em cima daquilo. e como eu tenho sempre comentado nenhum trabalho foi feito nesse sentido. O trabalho que nos compete passa pela análise das comunicações que nos leva à seguinte questão como nós colocamos aqui. Nós vamos nos perguntar se as comunicações em razão das afirmações que possuem em razão das suas características em razão de afirmações um tanto quanto mirabolantes enfim tudo o que nos chame a atenção porque nos deixa na dúvida pode nos levar a solicitar esclarecimentos a respeito por exemplo porque nós conhecemos o espírito que se comunica a princípio é um espírito do nosso conhecimento beleza beleza é um espírito superior pertencente à segunda ou à primeira ordem poxa mas ao analisarmos as suas comunicações porque nós não aceitamos cegamente o que está sendo dito vejamos aqui nós encontramos afirmações que não correspondem ao espírito que possui determinada qualificação pensando na escala espírita ora espírito fulano de tal que nós conhecemos jamais diria algo assim por ser um bom espírito por ser um espírito elevado essa linguagem utilizada essas expressões não são características tem algo estranho aqui algo que nos chama atenção algo que merece esclarecimento então nós iremos partir para a resposta sim há interesse em fazer questões porque neste caso nós entendemos que isso se faz necessário aqui é que entra todo o capítulo das perguntas que podem ser feitas aos espíritos nessa parte aqui nós vamos responder há interesse em fazer questões e quando se fala em fazer questões na prática nós estamos falando de fazer evocação se há interesse em fazer questões portanto nós vamos partir para as evocações para falar sobre isso para introduzir o assunto vale a pena nós voltarmos aqui para o item 287 do capítulo das perguntas que podem ser feitas aos espíritos olha só o que é que vai ser dito nós já comentamos isso aqui recentemente em outros vídeos mas vale a pena voltar agora tem ainda outra vantagem a de concorrerem para o desmascaramento dos espíritos mistificadores que mais pretenciosos do que sábios raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica atenção para a expressão por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos e como o texto nos mostra os espíritos superiores com nada tem que temer de semelhante questionário espírito superior não teme questionário espírito superior não teme responder pergunta inclusive são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros porque nesse trabalho eventualmente vale a pena perguntar para os espíritos superiores quando convém por exemplo vamos imaginar que a partir da análise nós identificamos que se trata de um espírito inferior mas mesmo assim a gente quer aprofundar a questão seguindo lá o fluxo aí você pode perguntar ao espírito inferior beleza você já tem uma ideia do que pode esperar dele mas se você quiser aprofundar ainda mais você vai fazer evocações dirigidas aos espíritos superiores que assistem o trabalho os espíritos superiores fazem questão de esclarecer eles fazem questão de instruir os outros ao contrário receando ter que se haver com antagonistas mais fortes cuidadosamente as evitam evitam que perguntas sejam feitas olha só vamos falar sobre isso lá seguindo o fluxo beleza mas nos lembremos dessas afirmações por isso mesmo em geral recomendam aos médiums que eles desejam dominar aos quais querem impor suas utopias se abstenham de toda controvérsia a propósito de seus ensinos não tem que debater nada não tem que questionar nada não tem que responder questão é isso daqui que nós estamos dizendo e pronto vamos pegar esses espíritos principais do movimento espírita brasileiro beleza joana angélica emmanuel andré luiz quando foi que vocês já viram esses espíritos responder qualquer tipo de trabalho em cima daquilo que eles disseram quando foi que vocês viram as comunicações desses espíritos serem submetidas a controle ao contrário você vai pegar o emmanuel e ele vai dizer nós não recomendamos que se faça a evocação direta dos espíritos pois é essa recomendação por si já é contrária a orientação de alan kardec porque quando se fala de evocar os espíritos nós estamos falando de submetê-los ao controle porque quando se fala de perguntas é de evocação que nós estamos falando e esses esclarecimentos que ele vai dar ele vai dar porque vai ser evocado é o que é dito logo no início do item 287 pensam algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos sem o provocar isso é um erro é um erro se basear apenas em comunicações espontâneas porque pode ser que o espírito não venha ou demore um tempo gigantesco que torne a instrução completamente inútil então a gente vai provocar a comunicação se ele deu início se ele puxou o fio da meada o resto é com a gente se ele nos falou coisas que nos deixam na dúvida agora ele tem que vir assumir o que ele disse dando esclarecimento explicando melhor aliás isso é dito nesse item olha só há explicações que frequentemente se teriam de esperar longo tempo se não fossem solicitadas então essa de que nós temos que esperar os espíritos virem por conta própria segundo o entendimento de Allan Kardec isso é um erro as questões são feitas nesse contexto inclusive é dito o seguinte ali no final as questões longe de terem qualquer inconveniente são de grandíssima utilidade do ponto de vista da instrução quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites e aí o capítulo trata disso nos ensina até onde ir com as perguntas não tem como falar das evocações sem compreender quais perguntas podem ser feitas isso está relacionado como eu quis demonstrar aqui no diagrama voltando para ele vejamos aqui a sequência a partir das evocações e aqui a gente tem uma pergunta que é a seguinte o espírito pode ser evocado? saber se o espírito pode ou não ser evocado é algo importantíssimo na dinâmica das evocações por isso é tão importante uma boa assistência porque é essa boa assistência que vai nos dar essa informação são os bons espíritos que nos assistem são os nossos anjos da guarda que vão nos dizer se o espírito pode ser evocado eu tive que fazer uma pausa para fazer um ajuste porque enquanto eu falava me dei conta de que não havia a resposta não para essa pergunta o espírito pode ser evocado? eu coloquei o não aqui que vai nos levar para o arquivamento daquelas comunicações para que os estudos sejam feitos futuramente em outra oportunidade em outra ocasião seja com o espírito que não pôde ser evocado pelo motivo que foi dado pela explicação que você obteve seja estudos implementados com os bons espíritos a depender do caso esse futuro estudo futuro aqui vai depender muito do caso não precisa necessariamente ser algo a longo prazo vai depender das circunstâncias isto porque como nós vimos o espírito não pode ser evocado há algum motivo que impede do espírito atender o nosso chamado mas uma vez que ele possa atender o nosso chamado uma vez que ele possa ser evocado nós temos que fazer a seguinte pergunta o espírito quer ser evocado porque se ele não quiser a gente ignora afinal de contas nós vimos lá que espíritos que se recusam a esclarecer a gente já sabe do que se trata se ele disse coisas que nos deixam na dúvida e ele se recusa a esclarecer vejamos nós já vimos que tipo de espírito é esse não é espírito superior porque espírito superior faz questão de dar esclarecimento não vê problema algum em ser submetido a questionário se o espírito não quer nos esclarecer a gente ignora sabe por quê? porque ninguém é obrigado a aceitar o que ele disse ainda mais porque o que ele disse é confuso falta com a lógica é contraditório contradiz Allan Kardec etc portanto a gente ignora nós não vamos dar ouvidos ao espírito eu coloquei essa indicação do ignora mas é claro que esse diagrama não é perfeito pessoal é claro que aqui tem furo por exemplo nesse cenário já que o espírito ele se recusa a responder ele mesmo a gente vai fazer perguntas aos bons espíritos beleza? aos espíritos superiores já que a gente quer desdobrar ainda mais o assunto então vejamos o que eu esquematizei aqui é apenas para que a gente tenha uma linha de raciocínio Deus me livre vocês entenderem isso daqui de forma absoluta beleza? é só para a gente ter uma guia para o nosso pensamento até porque da forma que a gente colocou lá está como sendo o início mas não é obrigatório que aquele ponto seja o início o início pode ser já a evocação já começa fazendo evocações e as evocações já nos trazem comunicações vocês lembram lá no início que tinha um traço chegando logo naquele balão da comunicação do espírito pois é é um traço que sai daqui porque pode ser que tudo se origine a partir de comunicações provocadas pode ser que todo o processo já comece de evocações como Allan Kardec vai colocar ser uma prática preferível então mais uma vez não vamos pelo amor de Deus colocar isso daqui como sendo algo absoluto é um rascunho mais ou menos baseado nas nossas reflexões nos nossos estudos beleza vamos dar continuidade aqui na sequência já que o espírito no caso quer ser evocado se o espírito aceita ser evocado então a gente tem aqui a sequência que compreende essa dinâmica porque ao ser evocado nós vamos submetê-lo a questões e aqui a gente volta lá para aquele texto que eu acabei de fazer a leitura no qual se fala da importância às questões e os motivos pelos quais nós devemos fazê-las etc aqui eu coloquei uma seta voltando para as perguntas porque a gente vai fazer tantas perguntas quantas forem necessárias e aqui está a ligação que eu havia dito que nos leva para o início porque essas perguntas na prática vão originar outras comunicações beleza e aí se a gente quiser a gente retoma aqui toda a sequência porque comunicação que parte de pergunta respondida é comunicação se a gente quiser cabe seguir toda a sequência de novo e aí a gente pode se perguntar esse espírito se comunica habitualmente ou ele está respondendo perguntas pela primeira vez então a gente obedece toda a sequência de novo a depender do caso e aí para a gente encerrar vamos aqui para o bloco do meio a partir da análise das comunicações nós já vimos aqui toda a sequência a partir do sim para essa pergunta a pergunta requer esclarecimento as comunicações elas precisam ser esclarecidas sim a gente seguiu aqui pelas evocações a partir do sim mas também tem a resposta não as comunicações precisam de esclarecimentos não ao analisarmos as comunicações nós chegamos à conclusão de que está tudo bem colocado a comunicação em si ela é perfeita no entendimento da ideia a ser transmitida então a gente não fica na dúvida não há nada ambíguo não há nada confuso não há nada contraditório não há nada que fira a lógica não há nada que vá de encontro aos estudos de Kardec beleza então não requer nenhum esclarecimento uma vez que a gente chega a essa conclusão qual é a pergunta que vai ser feita em seguida a comunicação as comunicações o conteúdo delas tem um caráter geral ou seja são comunicações que possuem um aproveitamento mais amplo porque não são íntimas ou seja é uma comunicação instrutiva de caráter geral etc pois bem se essa resposta for não o que acontece se trata de uma comunicação íntima então a gente arquiva para estudos futuros e aí faz sentido nós analisamos a comunicação vimos que não há necessidade de esclarecer nada porque ela não tem caráter geral é uma comunicação que diz respeito a nossa intimidade ela poderia ter algo que merecesse ser melhor explicado poderia se a comunicação partiu de um espírito inferior a gente poderia fazer evocações e nos dirigirmos aos bons espíritos para entender melhor o que foi dito por mais que seja uma comunicação íntima não há problema algum em tentar entender melhor aquela situação ah mas é uma comunicação de um parente de um amigo falecido não tem problema se ela dá margem para a instrução quem vai nos instruir a respeito são os bons espíritos outro texto que vale a pena mencionar aqui é o texto da utilidade das comunicações particulares que seria esse caso que eu estou comentando mas aqui eu aponto para que se arquive a fim de que no futuro sejam feitos outros estudos ou seja no futuro nós podemos pegar essas comunicações e trazê-las para essa dinâmica novamente ou seja vamos incluí-la na dinâmica das evocações nos dirigindo aos espíritos superiores etc que possam nos esclarecer a respeito do que foi dito beleza se a comunicação tem um caráter geral nós vamos aqui para outra pergunta muito interessante essa comunicação nos traz um conhecimento novo vamos dizer que não não tem nada de novo beleza o que está sendo abordado é só um desenvolvimento de um assunto conhecido por todos beleza o desenvolvimento de um princípio espírita tudo bem então nós vamos para a seguinte pergunta devemos publicar a comunicação e aqui a gente faz referência a um texto de Kardec que esse texto por si só merecia um diagrama para representá-lo porque Kardec entra no mérito das comunicações que podem ser publicadas não é porque a comunicação é boa não é porque a comunicação é instrutiva que nós devemos publicar o seu conteúdo o rigor para que comunicações sejam publicadas é bem maior bem maior inclusive não é nesse texto é em um outro ainda sobre o mesmo assunto exame das comunicações que nos enviam etc o Kardec se vale daqueles números ele diz de 3.600 comunicações 300 são ok dessas 300 apenas 100 mereciam publicação digamos assim é mais ou menos dessa forma que ele coloca eu vou colocar a referência na descrição do vídeo é muito importante que vocês vejam isso lá em outras palavras independentemente do número o que é que vale a pena pensar no rigor Kardec coloca um número gigantesco de comunicações dessas ele filtra boa parte e dessa parte ele seleciona as melhores tudo isso para nos dizer é preciso ter muita cautela e muita prudência ao se publicar comunicação de espírito então se nós respondemos que não devemos publicar porque nós chegamos a conclusão segundo a orientação de Allan Kardec não é boa beleza é instrutiva mas não vale a pena publicar então a gente arquiva para estudos futuros como vocês estão vendo esse balãozinho aí do arquivo para estudos futuros é uma conclusão que eu estou dando que serve para qualquer coisa serve para qualquer coisa porque fica em aberto para que seja estudado no futuro para que seja publicado em uma nova oportunidade enfim mas essa resposta não não devemos publicar não é um conhecimento novo não devemos publicar beleza fica por isso mesmo e aí a gente tem a resposta sim para a pergunta devemos publicar e o mesmo sim da pergunta é um conhecimento novo nos leva para essa questão a universalidade aqui é que a gente vai perguntar tem outros espíritos falando a mesma coisa no caso de um conhecimento novo vejamos que aqui a questão diz respeito ao desenvolvimento da doutrina e aí sim cabe a pergunta se outros espíritos têm falado sobre isso e se outros estudos estão sendo feitos em cima dessas afirmações porque o ideal é que onde quer que esses espíritos estejam dizendo essas coisas novas essas coisas novas estejam sendo submetidas a esse controle porque não basta os espíritos falarem coisas é preciso que haja um controle universal do ensino dos espíritos por isso que eu fiz a seguinte colocação olha só sim há universalidade e aí diante da universalidade ou seja isso que está sendo colocado é um conhecimento novo nós analisamos as comunicações aparentemente não há nenhum problema de lógica não há nenhuma contradição etc beleza aqui é que cabe a coordenação para desenvolvimento da doutrina espírita porque algo novo está sendo dito que passa por um controle que passa pelo controle do ensino e há um caráter universal beleza diante desses diversos estudos que estão sendo implementados diante dessas diversas comunicações que estão sendo obtidas olha só aqui cabe a coordenação dessas comunicações desses ensinos para que a doutrina seja desenvolvida ou seja a gente encontra aqui um papel que é o papel de Allan Kardec que fazia esse trabalho de coordenação beleza ele fazia esse meio de campo para que a doutrina pudesse avançar infelizmente não só não há controle em cima do que os espíritos dizem como nós bem estamos vendo no Brasil na história do espiritismo no Brasil como muito menos não há qualquer tipo de iniciativa que faça esse trabalho de coordenação diga-se de passagem a FEB poderia muito bem implementar esse papel pela posição que ocupa mas para que a FEB implementasse esse papel convenhamos ela precisaria ser outra porque precisaria estar baseada na orientação de Allan Kardec e como nós todos estamos vendo não é esse o caso beleza então aqui a gente encerra essa parte do fluxo vejamos o que é que ficou de fora aqui em relação a um conhecimento novo se há ou não universalidade vamos dizer que não a resposta seja não para essa pergunta então se trata de uma afirmação ou de uma tese que é própria daquele espírito por enquanto só ele está dizendo aquilo não há a menor chance de uma opinião pessoal ser convertida em doutrina dos espíritos beleza isto levando a sério a orientação de Allan Kardec é claro que vocês estão vendo que essa realidade aqui não é a realidade que a gente encontra sendo praticada no Brasil o que a gente mais vê é a opinião de espírito ser apresentada como se fosse doutrina dos espíritos como nós estamos demonstrando isso não tem o menor cabimento portanto se não há universalidade a gente vem para cá e deixa a coisa guardada para estudos futuros esses estudos são estudos obedecendo essa dinâmica então no futuro a gente submete outras comunicações que venham a falar sobre isso ou seja o caráter da universalidade é encontrado a partir das várias comunicações enfim vamos aqui dar uma olhada no diagrama completo é isso que nós tínhamos para comentar não se esqueça de deixar o seu like de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas beleza está aí o diagrama a gente fez uma série de comentários como eu falei esse diagrama não tem um caráter absoluto mas ele nos serve como uma maneira de ilustrar todas as orientações de Allan Kardec em relação ao controle universal do ensino dos espíritos beleza é isso até uma próxima valeu Música